Já, e agora sim, uma aqui, milhoi, primeiro aqui ou milhoi lá? Vamos ter que dividir, vamos trabalhar aqui, também como lá tem muita coisa, vamos ter que separar, e aqui, mesmo naquele lugar. Não quero falar, aqui ou lá? Eu acho que aqui não vai servir, porque lá tem muita coisa, chef. Sim. Ok, hello, chávamos! Ok, hello, chávamos! Cháu, 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 cháu. para mim ir para nós, para nós ir para nós, hortezник por aqui. E, mesmo que eu ven, para nós iria aqui, de manhã mais um amigo, ele vai onde nós iria aqui, para cima para os acompanhar. Nós também queríamos fazer uma puta e melhor para o pessoal. Então, ele vai ajudar os funcionários, para não 생각ar de fazer o бизнес, para ajudar vocês há algum tempo com bastante atividade, mais fazer o seu dinheiro e criar um valor nesse momento. Muito obrigado. Então, o pessoal tem que já está vendo no bairro, não só não só se ver em que estão lá, mas tem que fazer. Agora, a gente já está fazendo isso, a gente tem que fazer isso, para fazer isso, a gente já está fazendo isso. Então, as pessoas também estão fazendo isso. Então, o pessoal do país está muito bem, não tem muito trabalho, hoje vai dar a gente. Agora, o pessoal do país, o país está, o país está, o país está sendo produzido. E aí 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 E aí